O Museu da Arte Antiga é, para todos os efeitos, o Museu da Identidade Portuguesa. É um museu formado na sequência das recolhas feitas pela Academia Real de Belas Artes no século XIX, que são as recolhas dos bens dos conventos extintos, a que depois é somado, quer as compras que a própria Academia fez no século XIX, e depois de 1910, uma grande parte dos bens das coleções reais portuguesas. Isto tudo, mais as compras, que ao longo de quase 150, o museu foi fazendo, reúne, de facto, o essencial e as obras fundamentais da cultura visual e da cultura material portuguesa, desde a Idade Média até o início do século XIX. As instituições, desde quase o ato fundacional do reino, parte desse espólio? Encontra-se aqui, ao contrário de muitos museus, por exemplo, museus americanos, que são construídos através de coleções privadas ou de compras no mercado internacional de arte, o Museu da Arte Antiga é, essencialmente, um repositório das instituições portuguesas, desde o século XIV, XIII, XIV, até o século XIX. O convento, a instituição régia, todo um conjunto de instituições que fizeram compras, encomendas, cuja parte maior se veio a reunir no Museu Nacional da Arte Antiga. É por isso, não só uma coleção de obras fundamentais, mas uma coleção de obras que têm diretamente a ver com a história e o que fomos sendo ao longo de mais de oito séculos. Aquilo que encontramos aqui tem muito de particular de português ou tem muito, digamos, da história de Portugal? O seu enquadramento na Europa ou o seu enquadramento... Tem ambas as coisas, porque, dão-lhe um exemplo, nós temos uma fantástica coleção de pintura flamenga, dos séculos XV e XVI, mas essa pintura não foi comprada agora ou no século XX para pertencer ao museu. Foi encomendada no século XV e XVI, quando nós tivemos uma relação comercial fortíssima com a Flandres e foi encomendada por reis, por príncipes, por doações aos conventos portugueses. E é através dos conventos que as obras vão entrar no museu. Por isso, são objetos que, além de serem obras de arte de primeira grandeza, quase todos eles trazem consigo a história da sua encomenda e do seu uso e das suas transformações ao longo dos séculos em Portugal, que têm a ver diretamente com a nossa história. Quem entra e não conheça o museu acha que fica surpreendido? Através das coleções do museu, os visitantes podem ter uma noção nas mais diferentes artes do que foi a evolução da arte portuguesa. Isto na orifesaria, no mobiliário, na pintura, na escultura, nas artes textas, etc. Tem, além disso, uma parte importantíssima que tem a ver com a própria expansão portuguesa. Nós temos uma grande coleção de arte, quase toda feita para importação, que vai desde a África, no século XV, até à Índia, ao Japão, à China, fruto, essencialmente, desse encontro dos portugueses com povos de todo o mundo. Isso acontece tanto para a arte oriental e africana como para a arte europeia, porque a maior parte das coisas que temos também resulta dos contactos feitos com Espanha, França, Itália, Flandres, a Holanda. E, nesse sentido, a coleção do museu cumpre, digamos assim, uma dupla função. Ela tem a função das obras de arte por si, da sua importância, da sua beleza, da sua informação histórica, mas também nos informa muito sobre quais foram os contactos que os portugueses foram tendo. De certa forma, evidencia um pouco o zelo, vias comunicantes. Pessoas que hoje, oriundas desses países, que hoje visitam o museu, um pouco com que ideia que depois elas ficam? A arte portuguesa está muito mal representada nos museus internacionais. Ao contrário, praticamente em todos os museus nós encontramos pintura italiana, ou flamenga, ou espanhola, e encontramos muito poucas obras de arte portuguesa espalhadas pelo mundo. De forma que, para o visitante estrangeiro, a grande hipótese de conhecer a arte portuguesa é conhecer os museus portugueses e, desde logo, o Museu Nacional de Arte Antiga. Há muitas obras de arte no museu que interessam à generalidade das pessoas. Enfim, obras-primas que levam visitantes a vir de propósito até Portugal, para ver o Triptico do Bosch, o Pierre de la Francesca, o Dürer, algumas obras maiores, como também do Oriente, por exemplo, a coleção de biombos nambã, de biombos japoneses que temos, que retratam, do ponto de vista do japonês, a chegada e o encontro com os portugueses da forma caricatural, quase como eles nos viram. E essas obras, que são peças de uma extraordinária importância e também de uma extraordinária beleza, fazem com que muitos japoneses venham à Europa de propósito para ver essa coleção, que é, de facto, um conjunto notável. Obrigado. 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 Obrigado.